E os vereadores da minha cidade que estão brisando as ideias? Os vereadores de Sorocá aproveitaram a discussão ao menos das cadeias e tal, tal, tal. Em resumo, passaram de rendimentos de R$ 11.800 para R$ 18.000,00. Custo estimado a mais para a nova legislatura de 2025 e 2028. Passará dos R$ 20.000.000. Galera, mano, os vereadores da cidade votou que tem que receber um aumento de 52% porque em São Paulo, eu não sei se é deputado, não sei quem, que daí os vereadores têm direito a receber até 75% do salário dos deputados de São Paulo, não sei o quê. E foi aceito. Em resumo, os vereadores vão ganhar R$ 18.000,00. R$ 18.000,00. Eu acho que eu vou fechar minha loja, eu vou fechar a loja de jeans aqui, eu vou fechar a loja aqui e vou trabalhar na Câmara. Câmara dos Deputados, o que vocês acham? Não é uma boa? Galera, pô, mano, é muita brincadeira, cara. Não, na real, eu não sei, eu não tô lá, não entendo legislação, mas, cara, o cara recebe R$ 11.000,00. R$ 11.000,00. Pede aumento. O aumento da população, pelo que eu não tô enganado, acho que foi R$ 18,00 do salário mínimo. R$ 18,00. Agora os caras pediram aumento, falaram lá que tem que ganhar até 75% de não sei o quê de São Paulo, que ganha R$ 25.000,00. E agora eles recebem R$ 18.000,00 e bordoadinha. Caraca. Tá fácil, né? Tá fácil pra caramba ganhar dinheiro assim, galera. Eu acho que a população também devia pedir um aumento de 50% no salário mínimo. e é o de R$ 1.500,00, R$ 1.300,00. Já subiu pra quase R$ 2.000,00. Tá bom, né? Seria legal também, né, se acontecesse isso com a população. Mas como não acontece, né, galerinha? É, pessoal, por fim. Eu tô falando isso pra vocês porque, cara, eu acho totalmente errado o que acontece em questão de deputados, vereadores, prefeitos, presidente, tudo. Porque, cara, eles não vêm. Literalmente, que a população tá passando. A gente vê. Porque, assim, eu mesmo, óbvio, eu tenho meu salarinho legal? Tenho. Por quê? Eu trabalho por isso. Eu sou empreendedor. Eu corro atrás aqui do meu aqui. Legal. Os caras lá ganham lá R$ 11.000,00, R$ 12.000,00 da Câmara. Pô, mano, maneiro, velho. Mas não tem sentido eles pedirem um aumento de 52%, sendo que a população tá passando fome. Nos custos a mais da cidade de Sorocaba. Você entendeu? Porque isso daí, quem paga é você. Você é de Sorocaba, ou independente de onde você seja, quem paga é você. Tá? Isso é fato. Então, não tem sentido nenhum. Pô, mano, não? Beleza. Olha, galera, vou falar pra vocês. Eu sei que apareceu ali que vai ter um gasto a mais de, não sei se é 5 ou 20 milhões a mais, no próximo mandato daí que eles vão aumentar o valor. Mas, cara, não tem sentido nenhum subir tanto esse valor. Tá? Hoje eu vejo a galera que vem aqui na loja comprar comigo. Os caras vêm aqui. A maioria das pessoas humilde. Tem gente que vem com dinheiro, com porte. Tem. Mas o cara é batalhador. O cara ganha por aquilo do resultado que ele faz. Tá? Eu não sei como é que funciona na Câmara. Não tô falando nada. Mas, não sei, cara. O cara ganha o aumento de 52%. O cara tem que, ó, mandar ver no mandato dele. Entendeu? E não sei se isso acontece. Mas eu acho muito errado esse valor tão alto e tão absurdo que acaba tendo em questão de mandato. Cara, 18 mil reais, velho. Teve jeito lá na Câmara que ficou louca da vida lá, mano. Oito, ó, de 20 deputados, eu acho que não tô enganado, oito disseram não. Ainda esses que disseram não falaram a mesma coisa que a gente tá falando agora. Que teve esse... Pô, como é que a gente vai aumentar o nosso salário aqui dos deputados, não sei o quê, sendo que a população tá passando fome, tá precisando mais ainda disso, entendeu? Tem gente que não tem dinheiro nem pra comer, cara. E não é brincadeira. Eu vejo por aqui, a galera vem comprar jeans, chega pra mim e fala assim, Cara, tem uma calça mais barata, tô precisando pra trabalhar, tá difícil as coisas. É, porque recebe salário mínimo. Se você recebe um salário mínimo, cara, é difícil você viver com um salário mínimo. Desculpa dizer, mas é verdade. Hoje, mil e trezentos reais, que eu acho que deve ser o salário mínimo mais ou menos, não é nada. Não é nada. Tá? Se fosse até uns dois mil, talvez, beleza, cara. O cara conseguia pagar as contas, pagar a casa, escola dos filhos. Porque, velho, vocês não têm uma noção do tanto que uma pessoa... Vocês têm noção do tanto que uma pessoa gasta. Você entendeu? Então, eu vejo aqui na realidade, na íntegra, vamos dizer assim, né? Galera, vem aqui, fala pra mim. Pô, mano, tô pagando escola pra minha filha. Ô, eu fui ver uma escola pra minha filha mesmo? Setecentos reais! Se eu ganhasse o salário mínimo, como é que eu ia pagar? Como é que eu ia... Eu tenho que colocar ela na escola pra trabalhar, entendeu? Como é que paga uma escola de setecentos reais? Então, galera, é... Acho... Putz, minha opinião. Muito errado esse aumento de salário. Tem uma justificativa? Se tiver, deixa aqui nos comentários. A gente sempre tem que ouvir, não, os caras estão... Não sei o quê, vai aumentar o salário. Porque a justificativa é que a gente tá tendo um aumento no crescimento da cidade, tal, 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 no resultado. Ninguém mais tá passando fome. Daí é uma coisa. Mas, ah, não, tem que aumentar porque o deputado lá de São Paulo ganha tanto e eu ganho menos. Isso daí não é... Putz, cara. Desculpa, mas isso daí não é... Como é que eu vou dizer? Não é... Cara, não é acerto. Entendeu? Não existe isso. Entendeu? Tipo assim... É... O cara vem aí na minha loja e fala assim Mano, eu vou trabalhar aí. Beleza? Beleza. Quanto é que eu salário? 1.300. Ah, não. Mas lá em São Paulo, a loja de São Paulo paga 5 mil. Me dá um aumento também. E aí? Ah, cara. Eu acho totalmente errado. Tá? Fica aí a minha opinião. Posso estar errado? Posso. Posso estar errado. Eu só tô dando a minha opinião do que eu acho sobre esse assunto. Tá? Sobre o que eu vejo das pessoas. Pessoas estão passando fome. Pessoas estão precisando de ajuda. Tem muita coisa que tem que melhorar ainda na cidade. Principalmente Sorocaba. E ainda vai ter um gasto a mais agora de não sei quantos milhões por causa do aumento do salário do deputado. E quem paga é você. Pra mim tá errado. Fechou? Acho que é isso que eu tinha que falar hoje. Vou fechar a loja daqui a pouco. Vou ver se o me candidato vai ir pra câmera. Pra trabalhar lá. E é isso aí. Vamos que vamos. Falou, galera. Tamo junto. É isso aí. Boas vendas, né?